Olá e bem-vindos a Poltrona Selvagem. Com sabor a salmarinha no ar e as gaivotas gritando ao longe, hoje trago-lhes uma narrativa que vai arrepiar a pele, uma história de suspense e terror das profundezas abissais. Agarrem-se bem as suas cadeiras, pois hoje mergulhamos no oceano da trama do filme O Demônio Negro, lançado em 2023. As lendas dos velhos lobos do mar tornam-se aterrorizantes realidades nesta trama, onde o protagonista é um monstruoso tubarão, conhecido entre os pescadores da Baixa Califórnia, México, como O Demônio Negro. Esta besta marinha, envolta em lendas e medo, segundo se conta, mostra-se ao mundo apenas quando é invocada. Neste ambiente carregado de suspense e mistério, encontramos dois bravos homens enviados para cumprir uma missão no coração do mar. O nosso primeiro herói, Nacho, vê-se envolvido numa perigosa tarefa submarina que termina numa explosão, mas a verdadeira ameaça não são as explosões nem as estruturas instáveis, mas a sombra que se adensa a partir das profundezas. Numa cena arrepiante, vemos Nacho rodeado de criaturas marinhas antes de ser devorado pela besta do abismo. Acima, no barco, a escuridão e o silêncio tomam conta, prenunciando o destino do seu companheiro. Noutra parte da nossa narrativa, conhecemos Paul e a sua família. Esta família aventureira dirige-se a península da Baixa Califórnia, com um duplo propósito, trabalho e lazer. Paul, o pai da família, e também um engenheiro, tem a mesma tarefa que Nacho, embora não tenha ideia das horríveis circunstâncias que envolveram a missão deste último. Paul e a sua família têm a intenção de se hospedar num hotel carregado de memórias e amor, o mesmo local onde ele e a sua esposa Inês se conheceram 16 anos atrás. Mas a viagem não sai como planeado, e eles se deparam com um hotel fechado e uma cidade que mudou dramaticamente. Sem se desencorajar, Paul se aproxima dos moradores locais em busca de um bom lugar para comer, mas recebe uma resposta fria. Ray, um local, parece desconfiar de Paul ao perceber que ele trabalha para a indústria petrolífera. No entanto, a encantadora Inês, com a sua suave persuasão, consegue obter a ajuda de Ray. No seu caminho pelas ruas desoladas, a família se depara com um altar dedicado a Tlaloc, o deus azteca da chuva, buscando proteção para o povo. As emoções e o perigo continuam a aumentar em nossa história, então apertem bem os cintos porque a viagem continua. Após uma conversa intrigante com Ray, Paul se despede da família para realizar seu trabalho profissional, sem ter ideia do perigo real que se aproxima. As histórias da besta marinha, o demônio, não parecem preocupar Paul, que acha que são apenas lendas de velhos pescadores. Com a promessa de voltar ao anoitecer, nosso audacioso engenheiro parte para seu destino. A caminho da instalação, Paul descobre uma paisagem de barcos abandonados, restos do que costumava ser um porto animado. Choco, o homem responsável pelo barco, adiciona mais mistério à história, contando a Paul que as pessoas fugiram com medo do demônio. No entanto, nem tudo é como parece. Nosso corajoso engenheiro tem que enfrentar a última parte da viagem sozinho, pois Choco se recusa a se aproximar mais da instalação. Enquanto isso, no restaurante, Inês e seus filhos aguardam pacientemente por Paul. A tensão aumenta quando um homem bêbado se aproxima para incomodar Audrey, a filha do casal. Sem pensar duas vezes, Inês mostra sua coragem, enfrentando o bêbado e protegendo sua filha. Na fuga apressada, eles descobrem que o carro tem um pneu furado, o que os obriga a tomar uma rota alternativa. Finalmente, eles acabam na praia, onde Inês consegue convencer um piloto de barco a levá-los até Paul, graças à sua audácia e à urgência da situação. Por outro lado, o dia de trabalho de Paul está longe de ser tranquilo. Ele encontra uma grande mancha de óleo no oceano e equipamento de mergulho flutuando nas águas. Mas nada disso impede Paul, que está determinado a terminar seu trabalho. Na instalação, ele encontra um par de homens que quase o atacam, mas ele consegue acalmar a situação explicando seu propósito ali. Não está tudo bem. Sem notícias do mundo exterior devido a um rádio quebrado, ele se questiona o que está acontecendo. Mas a surpresa chega quando Paul vê sua família se aproximando em um barco. O jovem Tommy, admirado, observa o oceano e percebe uma grande sombra passando sob o barco. A criatura do abismo está à espreita. Em uma tentativa de evitar um ataque, Shadow dispara um sinalizador para distrair o tubarão e Junior bate nas barras do barco para confundir a besta. A narrativa torna-se ainda mais eletrizante. Paul olha com espanto enquanto o barco que transportava sua família afunda. Seus batimentos cardíacos aceleram e a angústia o inunda. Mas contra todas as probabilidades, sua família chega em segurança à instalação. No meio do alívio, ocorre um incidente aterrorizante. Audrey, ao cair no mar, depara-se com um panorama arrepiante. Membros humanos flutuando na água. Resgatada imediatamente, ela garante ter visto corpos. Mas o pai, tentando manter a calma, insiste que ela se confundiu com o óleo espalhado por todo lado. A tensão dispara quando o piloto, claramente em pânico, foge a toda velocidade. Perguntas e dúvidas invadem a mente de Paul e Inês. Finalmente, o véu é levantado. Shadow, através dos binóculos, permite que Inês vislumbre o terrível destino do piloto, devorado por um tubarão de proporções gigantescas. É neste ponto que Paul compreende a terrível verdade. O demônio é real. E só Shadow e Junior sobreviveram à sua chegada à instalação. O isolamento é sentido quando descobrem a falta de sinal de telefone no local. Inês mergulha no pânico e na culpa pela morte do piloto, a quem ela própria tinha convencido a levá-los ali. Paul, na tentativa de aplacar a angústia da esposa, busca respostas, e Shadow as fornece. A besta é um megalodonte, uma espécie de tubarão gigante que se acreditava extinta há milhões de anos. Com esta revelação, preparam-se para enfrentar um desafio como nunca antes haviam imaginado. As profundezas oceânicas escondem um horror inimaginável. O último de sua espécie, o demônio, faz a instalação tremer com ferocidade. No meio da turbulência, Paul insiste para que sua esposa e filho se abriguem enquanto ele investiga a situação. A única opção de sobrevivência é um resgate aéreo. Para que isso seja possível, eles precisam restaurar a energia da instalação. Junior e Sombra aceitam o desafio de mergulhar nas profundezas para consertar os cabos elétricos, enquanto Paul se encarrega de reparar os comunicadores para pedir ajuda. Equipado com uma câmera para acompanhar de perto as ações da equipe de mergulho, Paul promete sinalizar quando eles estiverem na profundidade adequada. No silêncio do oceano, Sombra e Junior descobrem a bomba que Nacho havia colocado antes de ser devorado pela criatura. O local está prestes a explodir em algumas horas. A tragédia se desenrola quando Junior, aterrorizado pela visão de restos humanos flutuantes, tenta fugir, mas o megalodonte não dá trégua. Com sua mandíbula impressionante, agarra o equipamento e o arrasta para as profundezas abissais. Paul, impotente, tenta deter o avanço dos cabos, mas é um esforço inútil. Finalmente, o tubarão destrói a cápsula com seus dentes afiados. Somente Sombra consegue retornar à superfície. A visão de Junior, sem vida e mutilado, flutuando na água, é devastadora. Apesar de seus esforços, Paul não consegue fazer nada para salvar Junior. O terror toma conta de todos, conscientes de que precisam enfrentar uma fera impiedosa e uma ameaça iminente de explosão. E assim, nosso conto de hoje mergulha em terreno mais sombrio e ameaçador, e a ousada Audrey, apesar do medo que corre em suas veias, mantém a calma, escondendo seu pânico para não assustar o pequeno que a vê como sua salvadora. A confusão começa quando o pobre Paul, um homem comum no meio de uma confusão extraordinária, percebe a profundidade do buraco em que se meteu, com a perda de um membro de seu grupo ressoando em sua mente. Lá está o pobre Paul, culpando-se pela bagunça em que colocou sua família. E embora tente acalmar o medo de Inês com palavras doces e uma promessa de proteção, no fundo sabe que a estrada será árdua. Ele pede desculpas, claro, mas as palavras são como o vento, e ele sabe disso. E enquanto isso, tem uma fera lá fora, esperando sua vez. O bom Paul, com o espírito de um valente lutador, tenta elevar o ânimo do aflito Sombra, e não perde a oportunidade de chamar a atenção de algum navio próximo, se houver algum. Mas o sábio Sombra, com seu ar misterioso, acalma seu desespero, alegando que é tudo uma ilusão, um truque mental da fera marinha. E claro, o engenheiro zomba, quem não o faria? Não há fera que possa perturbar a mente de um homem, ou há. Depois, o corajoso Paul, com seus filhos a salvo em seus quartos, tem uma conversa com seu astuto filho Tommy. O garoto, com olhos de águia, observou mais do que seus pais gostariam, e tem uma pergunta simples, mas profunda. É aqui que tudo acaba? Mas Paul, forte como uma rocha, oferece-lhes esperança e uma missão. Encontrar algo que os ajude a escapar. Nesse ponto, a astuta Inês começa a entender as táticas de distração de seu marido, e tenta convencê-lo a aceitar a ajuda que lhe é oferecida. Mas nosso orgulhoso Paul, com sua teimosia, prefere trabalhar sozinho. E apesar de tudo, o leal sombra se oferece para ajudar, disposto a colocar a amizade antes de qualquer desentendimento. A ideia de Paul é audaciosa, uma manobra que apenas um engenheiro como ele poderia conceber. Redirecionar o sistema de refrigeração para acionar o gerador, e consertar o rádio. Enquanto isso, o resto do clã estava à procura de cacarecos e bugigangas que pudessem ajudá-los a sair dali. Inês se depara com os papéis que tinham a assinatura de seu marido, e ao dar uma olhada, percebe que seu Paul não é o santo que ela pensava. Depois de brincar com as tubulações como um encanador, o engenheiro pede uma mão ao sombra para soldá-las. De repente, ambos ouvem um grito de Tommy. O garoto estava perto da água quando o megalodonte ataca a plataforma e acaba molhando as calças. Ao ouvir os gritos de seu filho, Inês mergulha na água como se fosse um golfinho, e Paul mergulha atrás deles, tentando atrair a atenção do tubarão. Audrey joga um salva-vidas para ajudar sua mãe, e ao ver que sua mulher está fora de perigo, Paul mergulha de volta para a plataforma tentando salvar sua pele, já que o tubarão está indo em sua direção. Com a ajuda do sombra, ele consegue sair da água e todos respiram aliviados. Depois de entregar uma toalha para a esposa se secar, Paul pergunta se ela está bem, e então Inês decide dar-lhe um sermão na frente das crianças. Ela afirma ter visto a assinatura de Paul em relatórios de segurança, e o acusa de fazer vista grossa. Se ele tivesse prestado atenção a OS avisos, toda essa confusão poderia ter sido evitada, e suas vidas não estariam por um fio. Ao perceber que sua esposa desvendou toda a verdade, Paul tem que admitir seu erro, e confessa que assinou esses documentos para ascender na empresa, porque queria ficar rico e proporcionar uma vida boa para sua família. Ao ouvir isso, Inês desabafa que o trabalho de seu marido é fechar lugares como aquele, e evitar que as pessoas arrisquem suas vidas, mas Paul fez exatamente o contrário. Ao perceber que seu marido é o verdadeiro monstro responsável por arruinar todas essas vidas, Inês não consegue esconder sua decepção, e Paul se sente como se tivesse levado um chute no estômago por sua falha. O problema é que agora o tempo está contra eles. Resta menos de uma hora antes que tudo exploda, e o engenheiro consegue reativar a instalação. Neste ponto, ele percebe que não tem mais tempo para consertar o rádio, então tem que inventar outro truque para sair dali se quiser salvar sua família. Com o coração apertado pelos erros que cometeu, ele decide abrir o jogo com o Sombra e desabafar tudo que tem escondido. Foi durante seu primeiro ano na petroleira Nixon que ele se deparou com o primeiro esquema da empresa. Depois de bisbilhotar as instalações, Paul elaborou um relatório onde expôs todos os perigos e falhas que encontrou. Decidido a não deixar sua família pagar pelos seus erros, o engenheiro faz de tudo para tirá-los dali. Enquanto isso, Sombra tenta manipular o rádio para pedir ajuda. Ele consegue enviar um pedido de socorro que é captado por Choco antes que o aparelho pare de funcionar novamente. Audrey e Tommy também querem contribuir para a fuga e começam a construir uma jangada com coletes salva-vidas para se afastarem flutuando. Enquanto sua família se esforça para montar o artefato que permitirá fugirem rapidamente, Paul está bolando um plano para eliminar o megalodão. Para que seu plano funcione, ele terá que entrar na água e fazer com que a fera engula a bomba antes que ela exploda. Ao ouvir sua proposta, Chato tenta convencê-lo de que seu plano é uma loucura, pois ele tem grandes chances de não sair dali vivo. No entanto, Paul sabe que esta é a única carta que lhe resta. Disposto a garantir a sobrevivência de sua família, ele não se importa em arriscar sua vida para protegê-los, pois se sente culpado por todas as vidas que foram perdidas naquele lugar. Após se despedir de seus entes queridos e fazer uma prece a Talak, o homem se prepara para vestir o equipamento de mergulho. Antes de partir, ele pede desculpas à sua esposa pelos erros que cometeu. Revela que há uma bomba na instalação e promete que após desativá-la, irá ao encontro de sua família no bote inflável. A valente Inês está consternada com a perigosa missão que o seu marido enfrenta. No entanto, Paul, esse cara de aço, está sereno, pedindo à sua amada esposa que proteja os filhos deles. O camarada Chato, com a testa franzida, se pergunta o que acontecerá se Paul não conseguir sair antes de tudo explodir. Mas Paul, firme como um carvalho, pede ao seu amigo que cuide da sua família, e os guie de volta para casa, sãos e salvos. Com a determinação de um leão, Paul mergulha nas águas azuis, deixando Chato e o resto a bordo de um bote inflável. Sim, até mesmo o cachorro. Quando nosso engenheiro intrépido encontra a bomba, vê desesperado que o relógio lhe dá apenas cinco minutos antes do grande estouro. Naquele momento, a trágica realidade se instala. Não há escapatória. Assim, o herói se envolve no explosivo e fecha a escotilha para impedir que mais petróleo se espalhe no oceano. De repente, um tubarão fareja sua presença, e ele, rápido como um relâmpago, se refugia em uma torre antes de se tornar o aperitivo do tubarão. Enquanto isso, sua família rema com todas as suas forças, afastando-se da plataforma. Inês, com o coração na boca, atende uma ligação de Paul e descobre a triste notícia. O marido dela não vai voltar. Paul pede desculpas a Tchato por toda a confusão e assegura que em breve tudo vai melhorar. Depois, ele tem uma conversa com sua filha e diz o quanto está orgulhoso dela. Ele pede a Audrey que nunca esqueça a sua força. A Tommy, o pequeno aventureiro, ele elogia pela coragem e pede que cuide de sua mãe e de sua irmã. E, finalmente, a sua amada Inês. Ele pede desculpas e reafirma o seu amor eterno. Ele promete que o seu espírito a visitará de vez em quando. Depois de se despedir de todos, Paul enfrenta o tubarão, permitindo-se ser devorado. E, então, uma grande explosão. O tubarão, agora destruído, e a família se dá conta da perda. As crianças caem em desespero e a mãe faz o possível para confortá-los. Não muito depois, um barco aparece no horizonte. Chato percebe que Choco recebeu o sinal de socorro enviado pelo rádio. Enquanto são resgatados, observam com alívio como a plataforma petrolífera afunda no oceano, encerrando a triste epopeia. Mas a aventura não termina aqui. Espero por você no próximo vídeo. Vamos lá!